Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham mais uma vez no jogo Resident Evil 7! Continuando de onde eu parei no meu vídeo anterior, agora não me assustei porque eu já sabia que ia acontecer isso, caí aqui numa espécie de arena contra esse ser das trevas aí, que claro, ele sempre quer me matar, né? E o bicho é super forte, grande pra caramba, sempre tem uma arma grande pra caramba, e olha só, eu sou menor, e olha o tamanho da minha faquinha! Mas eu já falei pra vocês que a faca é eficiente, principalmente se você acertar na cabeça! Olha só, várias facadas e o bicho caiu, nossa senhora, começou a mutar, caramba! Tá nascendo uns tumores ali super rápido, olha só, caramba, me jogou! Olha como a resposta do organismo é extremamente rápida, isso que eu já tinha abordado com vocês anteriormente, A resposta do organismo é muito rápida, então dá pra ver que ele não é, obviamente, um ser humano normal Ele pegou ali, meu Deus, uma serra elétrica tesoura, é isso? Olha só que coisa de louco! Uma serra elétrica tesoura! Eu acho que minha faquinha agora, literalmente, ficou pequena pra essa situação Ah, ainda bem que tem uma serra elétrica, tô me sentindo no Doom agora! Vamos lá atacar com a serra elétrica, empurra, tem essas carnes aí, esses corpos aí, empurra, você pode dar uma pesada E empurrar pra cima dele que você vai desnortear, ele vai cambalear um pouquinho quando você dá um chute Aí você dá um chute nisso aí e ataca com a serra elétrica Mas não ataca só com o gatilho da direita não, mira como se você estivesse com uma arma mesmo Aperta o gatilho da esquerda e depois o da direita, que ele vai atacar de forma diferente, olha só É muito mais eficiente Se você simplesmente apertar o gatilho da direita Olha só, já nasceu o tumor de novo, vamos atacar Até apareceu, vocês viram? LT e RT Se você simplesmente apertar o gatilho da direita, ele vai atacar como se fosse uma batida com a serra elétrica Se você apertar o gatilho da esquerda primeiro e depois o da direita Ele vai ligar a serra elétrica e enfiar a serra elétrica no seu adversário É muito mais eficiente Então vai por mim, faça dessa maneira Porque você vai dar mais dano no seu inimigo No caso esse monstro aí, o ser das trevas E você também acaba se protegendo A própria posição da serra elétrica na sua frente Ela acaba te protegendo, olha só Quando ele vai te atacar, eu acabo sendo protegido pela própria posição da minha serra elétrica Então faça dessa maneira, vai por mim Quando possível, empurra aí o corpo Você dá uma desnorteada nele Aperta o gatilho da esquerda ou da direita Começa a atacar assim Vai começar uma briga aí Saindo faça pra tudo quanto é lado Legal, hein Nas armas, Resident Evil costuma ser criativo Nos inimigos, nas armas É bem curioso O cara, monstrão Olha só, forte pra caramba Eu enfio a serra elétrica nele E quase nada Ai meu Deus do céu Desligou a serra elétrica Caramba, acabou a gasolina Ai meu Deus do céu Colocaram a gasolina adulterada aqui E agora Eu tô lascado Tem que religar Então vai desligar a serra elétrica Ai meu Deus Não tinha ligado Caramba, eu tinha apertado o X Não tinha ligado Que droga Ai, deixa eu fugir daqui Vamos tentar de novo Vamos tentar mais uma vez Ah, o botãozinho tá amarelo Quando eu desligo o botão fica vermelho Eu preciso prestar atenção nisso Vamos, Lazarento Morre, desgraçado Codãozinho tá amarelo Ah, o botãozinho tá amarelo Você tenta de Nummer Oh, CUMA Ah 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 E aí Aaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Não é possível, né? Agora esse cara morreu. Não é possível. Cortei o cara no meio ali, o cara é o Wolverine, vai começar a renascer ali. Aliás, isso é uma pergunta que já foi feita, pra você que não ouviu, eu vou fazer essa pergunta pra você. No caso, eu cortei o cara ali na horizontal, poderia ter cortado ele na vertical, de cima a baixo, deixar duas metades dele. Aí eu pergunto pra você, o que que acontece se eu cortar o Wolverine dessa maneira? Se eu tiver um laser, sei lá, super potente, que eu tenha condição de cortar o Adamantio, se eu cortar na vertical o Wolverine em exatamente duas partes iguais, será que vão surgir dois Wolverines? As duas partes vão se regenerar e vão surgir dois Wolverines? Me diz aí o que que você acha que acontece. Deixa a sua resposta aí, tem o campo de comentários aí embaixo pra isso. Lembrando que tem esse jogo na Evirtua, pra quem tá procurando, www.evirtua.com.br Tem lá a edição nacional, sempre falo da loja, porque a loja é muito confiável. Você vai adquirir lá, vai chegar na sua casa sem problema nenhum, pode ter certeza, pode ter certeza disso. E tem o jogo e tem os consoles também, se você ainda não tem seu videogame, dá uma olhada lá na Evirtua, que vale a pena. Ô serrinha poderosa, hein? Ô serrinha potente! Fui falar, destruí a serra! Acabei com a serra, nossa, mas também ia ser sacanagem, se eu saio com essa serra daqui, não ia ter pra ninguém. Pode aparecer mofado, pode aparecer o que for aí, que não ia ter pra ninguém, né? Deixa eu me curar aqui com essa água benta, porque eu vou te falar um negócio, esse fluido aqui, ó, beleza, passou ali na mão, cura tudo. Até parece, as coisas acontecem de forma tão estranha, que parece que eu tô sonhando, vai saber. Eu sempre fico fazendo especulações, claro, que é legal isso, é um exercício mental que a gente faz, então é legal a gente especular em cima das coisas que estão acontecendo. Aí sempre tem um besta, você faz uma especulação e tem um cara que já viu o final do vídeo, o final do jogo em outro lugar e fala, não, mas acontece isso. Primeiro, nunca dê spoiler, já falei isso. A regra de ouro da internet, não seja babaca, né? Então não seja babaca, nunca dê spoiler. Se a pessoa se propôs a assistir esse vídeo, ela se propôs a saber o que tá acontecendo até aqui. Não necessariamente ela quer saber o que vai acontecer mais pra frente, ela quer acompanhar e ela quer saber as coisas na sequência. E é legal, qual que é a graça de você ver, ah, já vi que aconteceu isso, agora eu sei. Pô, se você não souber vendo, como é que você vai saber? O legal é a gente fazer esse exercício mental, a gente ir especulando, vendo as coisas que estão acontecendo, pensar nas possibilidades. Então vamos trabalhar esse exercício mental aí e você pode também deixar... Claro que sempre tem alguém também que, ah, eu acho que acontece isso. Aí você vê pelo eu acho do cara claramente... Opa, peraí, peraí, peraí. É uma lareira, é aquela lá que eu abri? Não. Escondi algo legal aqui, tenta achar se puder. Mas será que essa é outra lareira ou aquela mesma? Então sempre tem alguém que fala assim, ah, mas eu acho que pode ser isso. Aí você percebe claramente que o cara já sabe a resposta, ele já viu, né? E tá querendo dar uma despertão, dá pra perceber. Então não tem graça, você não tá enganando os outros quando você faz isso. Tá enganando assim mesmo. O legal é a gente pensar mesmo em tentar bolar uma teoria bacana em cima das coisas que a gente tá vendo. Algo que o jogo já falou aqui, no caso esse cara aí grandão, ele falou, ele tava comentando sobre a Mia, que é a minha esposa, em um momento que ele tava me perseguindo, apareceu aí no meu vídeo, ele tava comentando sobre a Mia. Aparentemente, não sei se vocês perceberam isso, eu não tinha percebido a princípio, feito essa ligação toda, eu não tinha feito. Quando o cara falou que eu me toquei, né? Que o cara falou sobre a Mia, que eles precisam dela e tal. E se vocês perceberem, a Mia tá aí todo esse tempo e eles matam o meio mundo, mataram várias pessoas aí, tentam me matar, cortaram a minha mão, poderiam ter cortado outros membros, meu também. Só que a Mia eles não machucam, eles não matam a Mia. Então parece que eles querem a Mia por algum motivo. E pelo que o pai lá falou, parece que esses poderes que ele tem, e isso dá a entender pelo que ele disse, é claro, não necessariamente é verdade. Mas parece que eles têm esses poderes, que poderes? Pô, o cara é forte pra caramba, eles são fortes pra caramba, são resistentes, eles se regeneram muito rapidamente, e aparentemente esses, entre aspas, poderes, eles têm por causa da Mia. Então talvez, se a Mia escapar daqui, se ela sair daqui, eles perdem esses poderes, ou talvez, eles venham até a falecer, vai saber, né? Ah, mentira que essa véia tá aqui, mas essa véia também é do demônio, né? A véia não anda, tá sempre na cadeira de rodas, e ela aparece nos lugares mais diferentes possível. Vamos aqui mexer nas coisas, liberar espaço. Eu tenho 12 espaços pra coisas, mas eu tenho as armas que ocupam slots também. Já me tira muito espaço. O barulhinho é bem clássico, ó, escuta. O som é clássico, né? Bem clássico, é um saudosismo esse som aí. Vamos ver aqui. Eu tenho vários slots já. Vamos salvar por cima de um. Não vamos fazer um novo não, porque eu já tenho muitos slots de save aí. Tenho muito jogo salvo já. Não precisa tudo isso de jogo salvo não. Nem sei porque eu tô fazendo vários jogos salvos aí. É só continuar. Vamos embora. Olha a véia aí, lazarenta. Dá vontade de meter uma facada nessa véia? Não dá não. Vou meter uma facada nela pra deixar de ser trouxa também. Ó, não dá. Você não consegue esfaquear ela. Como que essa véia chegou aí? Alguém trouxe ela pra cá. Olha aí a porta... A porta dos escorpiões. Uma curiosidade interessante. Isso já é bastante sabido, mas talvez alguém não saiba. E sempre alguém fala, né? Você comenta alguma coisa. Ah, todo mundo sabe isso. Não existe todo mundo sabe isso. Não vem com essa história não, meu filho. Então uma curiosidade interessante é que o escorpião, os escorpiões, eles brilham sob luz ultravioleta. É um bom jeito de você encontrar escorpião, caçar escorpião. Não que seja saudável caçar escorpião. Mas se você for caçar escorpião, você leva uma luz ultravioleta. Tem vídeos no YouTube mostrando isso. Você coloca o escorpião. Tem aqueles mais clarinhos e tem o preto também. O preto brilha. Você coloca a luz ultravioleta no escorpião, ele brilha. É muito bonito. Vale a pena procurar vídeo no YouTube. Vocês vão ver que é muito legal. Pronto! Eu precisava muito abrir essa porta. Por que eu precisava abrir essa porta? Porque tem escopeta aqui dentro que eu tinha visto pela janela. Vamos ver o que mais tem aqui. Mais fluido químico. E tem de diversas cores o fluido químico. Vocês repararam? Tem o amarelinho, tem o vermelhinho. Simulando as ervas que nós tínhamos no passado. Erva verde, amarela e vermelho. Agora, aparentemente, nós só temos a erva verde, mas temos o fluido amarelo e o fluido vermelho. Então, acho que é um fluido químico normal. Outro é forte. Eu preciso pegar. Eu preciso pegar na internet. É mais fácil, né? Na internet deve ter. O que é isso? Da próxima vez que eu aspoio de correr, escondo os relevos de cachorro. Vamos esconder assim. Relógio de parede de sala, o livro da sala de recriação e a sala de dissecação no porão. Agora que eu acho onde estão as cabeças do cérebro escondido. Agora que eu acho esse papel. Agora eu não preciso mais. Eu precisava disso antes. Ah, uma dentadura. Legal, né? Deve ser daquela veinha, a lazarenta. Eu vou dar com essa dentadura na cabeça dela, pra ela parar de me assustar, aquela desgraçada. Olha, e a dentadura é desdentada. Isso que é pior. Falta dente na dentadura. Aí, peguei a escopeta quebrada. Isso que é legal. Quando você acha uma escopeta, a escopeta tá quebrada. A escopeta não presta. Vocês viram, né? Ah, que raiva disso. Querido Sr. Bé, como você se sentiu? Fiz tempo, desde que você fez o último check-up. Estou escrevendo pra avisar que terminei os exames. As áreas escuras no crânio são estruturas semelhantes a de fungos, que parece que tá relacionado a mofo. Ah, olha só. Ah, tem uma outra página aqui. O cara tá mofando. Então, foi no médico, fez uns exames e o cara tá mofando. Alguma coisa aconteceu que o cara tá mofando. E talvez, no estágio mais avançado, ele se transforma naqueles seres pretos lá, todo mofado. Tanto que o bicho leva o nome realmente de mofado. Então, já foi até identificado no médico essa questão aí do mofo que tá acontecendo, né? As pessoas estão mofando. Aí, sabe Deus, por que que as pessoas estão mofando? Bom, eu já sei o que fazer. Claro que eu não sou besta, né? Eu já sei o que fazer com aquela escopeta. A escopeta tá quebrada? Sim. Mas essa não é a única escopeta da casa? Tem outra escopeta na casa. E vocês já viram isso. Olha só. O problema dessa escopeta é que quando eu tiro ela, a porta fecha. Eu vou precisar liberar espaço aqui. Essa chave vai que eu preciso, né? O que que... É, vou ter que liberar isso aqui. Porque isso aqui eu acho outro. A chave de escorpião. Eu não vou achar outra chave de escorpião. Ai, que dó de liberar isso aqui. Não dá pra combinar com nada. Então, eu tenho que liberar mesmo. Vamos descartar o item. Será que quando você descarta o item, ele fica no chão? Não, descarta e ele desaparece. Ele não fica no chão. Achei que poderia ficar no chão. Ah, eu vou ter que liberar... Munição, não. Isso aqui. Ah, tenho dois. Se não, eu liberaria isso. Eu acho que eu vou liberar a gazua mesmo, porque eu só tenho uma. Ai, que droga. Eu preciso de dois espaços, porque a escopeta ocupa dois slots. Então, pronto. Agora cabe essa. A porta se fecha atrás de mim. Só que agora eu coloco a outra escopeta quebrada. Já que tá quebrada mesmo, não serve pra nada. Coloca ela aqui, só pra ela fazer peso. Descer a estátua, abrir a porta. Agora eu posso sair com a escopeta boa. Então, um jogo de puzzles. Você tem que usar o raciocínio, é claro. Tem que ter memória pra você lembrar. Às vezes você esqueceu. Já passou tanto tempo que você esqueceu que tinha a escopeta lá embaixo. Então, ele tem puzzles. Os puzzles estão bem melhores do que os puzzles de Uncharted, por exemplo. Apesar que os puzzles de Uncharted foram muito fracos. E eu tinha esquecido desse videocassete aqui, quando eu peguei a fita. E eu só lembrei desse videocassete quando eu tava editando o meu vídeo. Por isso que é legal você editar o vídeo, que você vê coisas que, às vezes, na hora que você tá jogando, você não vê. Vamos lá ver o que vai acontecer. Que demora pra carregar essa fita aí, gente? Pra que gravou tanta besteira, né? Sem nada. Na verdade, isso aqui tá escondendo o carregamento do vídeo. Ethan, se você achar isso, eu sei que eu não posso esperar nada de você. Não depois do que aconteceu, depois do que eu fiz. Mas eu só quero que você conheça, não foi eu. Eu não sei o que aconteceu. E olha só que legal, sou eu que tô jogando na fita. Não é a primeira vez que isso acontece, quando eu achei a fita lá dos caras que estavam fazendo um programa sobre a casa mal-assombrada. Eu vi a fita, mas também era eu dentro da fita. Eu que movimentava. E, no caso, sou eu aqui com a Mia. Eu que tô movimentando. Eita nóis! Eita nóis! Mas como assim, mamãe? Eu nem tenho filho. Eu nem sabia que eu tinha filho. E eu não consigo chegar até lá. Caramba! Apareceu a menininha do capeta. Que que é isso? Ah, eu sabia. Mas era óbvio que ela ia desaparecer, né? Apareceu só pra fazer eu ter um pequeno ataque cardíaco. E depois desapareceu. Nossa, mas por que ficou tão escuro assim, gente? Então, é que às vezes você olha pra um lado, você perde toda a iluminação. Fica escuro pra caramba. Ou tá ficando escuro mesmo? Parece que tem luz apagando aqui. Acho que eu tô ficando louco, né? Bom, deixa eu ver o que que eu faço. Ai, meu Deus. Essa porta aqui não abre. Caramba. Ai, meu Deus. Pra onde que eu vou? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Olha a velha chegando. Eu preciso hidratar. Eu preciso hidratar. Por que você me põe por isso? O que eu fiz para merecer isso, excepto abrir minha casa e te alimentar? Eu não reparei nas legendas se ela falou isso. Mas é importante você prestar atenção no que eles falam. Não sei se vocês ouviram. Ai, não dá pra usar isso aqui. Ela falando ali. I need to hide. Eu preciso me esconder. Então, ela falou. Quer dizer, ela já deu a dica. Não adianta querer atacar a mulher, que você vai morrer. Ela é super forte. Não tinha pra onde fugir. Então, o que você tinha que fazer? Tinha que esconder. O jogo dá a dica pra você. Eu sei que você e Zoé estão mortos. Eu sei que você estava morto. Eu acho que eu não sei o que você quer fazer com esse garoto, Ethan. Não, 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 não vem aqui. Eu sei que você está morto. Eu vou feed você para meus filhos e fertilize o garoto com o que foi restado. Jesus, o coração fica na mão ali. Você não sabe se ela vem, se ela vai, se ela volta. E mais uma sombrinha para eu colocar ali. E agora, ali pelo branco, ali atrás é uma aranha. Olha que legal. Tem que fazer aqui a sombra da aranha. Bacana, né? Legal esse negócio aqui das sombras que você tem que fazer. Acertei. Pronto. The spider apareceu ali na parede. E parece que aparece até com relevo. Parece que é algo com relevo ali na parede. Legal. Mais uma passagem secreta. Então, sempre que tem esse projetor aí, você vai ter que fazer a sombra e vai achar uma passagem secreta. Vamos passar por aqui. Sempre um local bem estreito. Você sempre precisa ser bem magrinho. Ainda bem que a menina, agora que ela é menorzinha, né? Consegue passar mais tranquilamente. Claro, se for a Fafá de Belém também, aqui não passa, né? Você tem algumas limitações mesmo para mulheres. Mas, geralmente, a mulher é menorzinha. É mais fácil de passar. Vamos ver o que eu vou ter que fazer agora. Estranho, né? Porque isso, em tese, já aconteceu. Ai, meu Deus do céu. Já aconteceu. Então, se eu falhar aqui, faz diferença? Vai fazer diferença. Eita, nós. Quem quer essa... Ai, meu Deus do céu. Olha a bruxa de 71 voltando ali. Deixa eu voltar aqui. Meu Deus do céu. Ela vem com a lamparina, ainda bem que ela é cega. Não me enxerga aqui. Nós te amamos! Por que você não pode ver isso? Embrace-nos! Não me enxerga aqui. Não me enxerga aqui. E você não está prestando nem atenção. E eu fui bem nocego agora, eu acho que era pra eu ter saído enquanto ela dava a volta, vamos ver se ela vai embora ou não, ela tá olhando pra cá, ela tá voltando ou não, então era pra eu ter feito isso mesmo, mas não tem problema, eu vacilei, na hora que ela deu a volta, olhou pra trás, era pra eu ter saído, vamos esperar ela fazer isso agora? Bom, olha pra cá, agora eu saio rapidinho, ah garoto, muito malandro aqui, sai rápido aqui, você sai num medo, ai meu Deus, outro buraco aqui embaixo, eu acho que ela não entra, não sei, eu acho que eu tô protegido aqui, ai meu Deus do céu, nem tenta fingir que não tem parte da culpa, que culpa? Eu não fiz nada de errado, deixa eu fugir daqui, ai tô lascado. E acabou a fita, coitado, pegaram a mulher, mas não vão matar ela, de alguma maneira eles se alimentam dela, pelo que foi dito, aparentemente eles tem essa força, essas características diferenciadas sobre humanas, eles tem essas características por causa da Mia. Agora, como que eles se alimentam dela? Essa é a pergunta, né? Eles tem que tirar algo dela de alguma maneira, ou tiram, sei lá, o sangue dela, por exemplo, então precisa dela viva pra ela tá sempre gerando sangue, ou ela é hospedeira de alguma coisa, e usa, sei lá, um mosquito pra picar ela e picar eles depois, vai saber? Ou, às vezes parece que ela tá possuída, então talvez ela tenha uma energia dessa possessão, mas aí não faria muito sentido, porque é um jogo que leva o nome de Biohazard, perigo biológico, então toda questão tem que ser biológica e não espírita, aí fica meio estranho, não deveria fazer muito sentido, e fazia tempo antes desse jogo que eu não via essa telinha colorida. Essa telinha colorida era muito comum antigamente, quando você tinha problema nos canais de TV, eles colocavam uma tela colorida, ou período também de madrugada, onde você não tinha programação, eles colocavam uma tela colorida, sim, eu nem sei mais, porque quando eu era moleque eu tinha tempo, né, pra ficar acordado de madrugada, nas férias, como isso não me pertence mais, eu nem sei mais o que é férias, então eu não vejo mais nada de madrugada, porque geralmente de madrugada eu tô dormindo, né, ou se eu não tô dormindo, eu não tô em casa assistindo TV, tenho coisa mais interessante pra fazer. Bom, vamos continuar explorando, então já fiz, já consegui a escopeta, seis vezes, tem que lembrar das coisas, você tá tudo no mesmo ambiente, então eu fui, peguei a escopeta, peguei a chave do escorpião, consegui pegar lá, abrir a porta, pegar a escopeta, escopeta quebrada, troquei pela escopeta funcional, fui lá pra cima, coloquei o vídeo, eu fiz tudo isso antes de colocar outra cabeça do cérebro, eu poderia já ter colocado a cabeça do cérebro ali, mas eu quis deixar pra depois, pra ainda explorar esse ambiente aqui. Vamos colocar a terceira cabecinha, uma verde, uma prateada e uma vermelha, vamos ver o que que acontece agora. Ah, abriu a pó, abriu a... Eita, mas o quê? Mas já saí da casa? Mas assim fácil? Vamos dar uma exploradinha aqui, só vou olhar rápido porque eu não vou ficar explorando muito não, consegui sair da casa, eu quero sair daqui o mais rápido possível, não quero mais saber de exploração não, só pra ir até esse final, porque tá me chamando muito pólvora, tá muito convidativo, eu nem usei pólvora pra nada, talvez eu possa combinar com munição, preciso testar, mas ainda não usei pólvora pra nada. Tem um trailer, mas sabe de uma coisa? Eu não vou entrar nesse trailer por carinha nenhuma, meus caras tentando me matar, arrancaram minha mão, eu vou ficar de conversinha? Eu vou embora daqui o mais rápido possível. Não, pior que eu podia escapar da casa em qualquer horário, mas eu tinha que escapar em que horário? Da noite, né? Claro, tudo escuro, sem iluminação. Ai meu Deus, eu saio em outra casa? O que que é isso? Parece uma igreja, sei lá que diabo que é isso aí, e tinha que tá fechado o portão, né? Então não vai ser fácil assim. Agora eu saí da casa... Meu, pula o portão, só cerquinha, deixa de ser frouxo, filho. Você não vai pular um portãozinho desse aí? Podia ter três metros que eu pulava essa porcaria aí, nessa atual conjuntura, depois de tanto susto aí que eu tomei, eu pulava qualquer coisa. Só vai aparecer um bicho aqui. Bom, aqui não parece uma casa de zumbis, né? Eita, deve ser da Zoe. Bom, nós já sabemos que a Zoe não tem os seios lá muito grandes, mas tem um sutiã dela aqui. Aqui é a minha caixinha, onde eu posso guardar as minhas coisas. Sabe o que que seria interessante? Vamos deixar a chave de escorpião? Eu não sei se eu vou precisar dela de novo. Eu acho que todas as portas de escorpião estavam aí. Se eu precisar, em qualquer outra caixa de outro lugar, eu posso pegar o que eu guardei nessa caixa aqui. Dá um pouquinho mais de trabalho, vou ter que achar a caixa, mas se eu precisar, eu não quero ocupar no slot aqui essa chave de escorpião. E aparentemente não dá pra combinar a pólvora com essas munições, né? Eu achei que daria pra fazer uma munição mais potente, talvez até D, mas com outra munição, não sei. Lembrando pra você que curte o trabalho do canal, deixa seu like aí no vídeo, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, Consoles e Jogos Brasil no YouTube ou CJBR. Já falei isso pra vocês hoje, não lembro, mas e lembrando, eu sou o Léo ou Engileu ou Leonardo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, tem o botão compartilhar aí embaixo, clica nesse botão, compartilha, apresenta o trabalho do canal para os seus amigos, não esqueça. E ativa o sininho, você que tá inscrito, clica no sininho, senão você não fica por dentro das novidades. Se você não ativa o sininho, o YouTube não te avisa de nada, você fica perdidão no YouTube, então sempre ative o sininho. Vocês viram que eu já diminuí a quantidade de coisas, porque eu fui combinando, é interessante você combinar também as ervas com os produtos químicos. Eu fico pensando, deixa aí essa fita não, mas vou deixar, já usei, né, não sei se ela vai servir mais pra alguma coisa, não sei porque ela ficou aqui, poderia ter sumido já essa fita. Vou salvar o jogo, porque vai que, né, que apareça um monstro do além aqui fora, que era me levar de volta pra casa, então já tá salvo se eu fizer alguma coisa errada. Eu volto aqui do checkpoint. Várias gaiolinhas. E essas gaiolinhas aqui, acho que eu precisaria ter gasua, né? Será? Estabilizador, velocidade de recarga aumenta, aumenta a vida máxima... Opa, isso aqui é interessante. Mas eu acho que eu preciso de... Ah, não, tem uns números, 3, 5, acho que tem uma chave pra cada coisa. Então deve ter a chave 3, a chave 5, agora que eu reparei que tem uns números ali. E a Zoe, que provavelmente é a filha dos malucos lá, ela morava aqui, não morava na casa, talvez a casa deixe as pessoas malucas. E estranho, sair da casa eles podem, né? Sair da casa eles podem, sim, que o cara saiu da casa. Olha a foto deles aqui, quando eles não eram possuídos pelo Beuzebú. Aqui eles estão mais normais, é tarde demais pra eles. É, pra Zoe não é, mas pra eles é tarde demais. Mais uma coisinha aqui, estou sentindo meu corpo cada vez mais estranho, logo vou ficar que nem meus pais, é tudo culpa dela, será que devo fugir? Não, não posso, se ela descobrir, aquela mulher que estava com ela, a Mia, sabe de algo? Se eu tiver o soro, poderia me curar? Posso, preciso descobrir mais. É uma investigadora praticamente. Bom gente, então é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!